E ae pessoal, beleza? Juliana aqui E hoje eu vou dar continuidade aqui no nosso jogo do Tomb Raider aqui Onde a gente parou aqui na favela, aqui no vídeo anterior Então vamos aqui, a gente tinha falado que a gente tinha muita coisa pra gente estar Vendo aqui, pra ver se não deixou nada passar Então vamos procurar um pouquinho aqui E vamos seguir adiante aqui enquanto a gente está procurando aqui Ó, já achamos aqui ó Vamos lá pegar isso aqui Vamos sempre olhar com essa visão aqui Porque deve ter alguma coisa pra cá Lá a gente já foi né Opa lá, o que que é que é que é A gente foi, mas não pegamos tudo não Ah, tá, acho que eu já sei o que que é Ah Tem mais um aqui ó Tem que ser a flecha de fogo Ae, essa aqui ó Agora a gente, mano A gente usa esse aqui ó A gente vai derrubar mais um ali ó Efígios destruídos Vamos lá subir ali Tem um negócio lá, vamos ver Se eu me ver naquele ali, mano É, como que eu posso falar Ah, mas não é Oxe, por onde que sobe aqui né Tem que ver aonde que eu subo Acho que eu subo por aqui ó Opa Acho que eu subo É, por aqui que eu subo Ah, eu pulo aqui ó Agora é isso Ainda bem que deu pé ali, mano Se não desce ali, eu ia cair Ah, aqui não tem nada Vamos só subir aqui ó Opa, não é pra pular É pra vir pro lado aqui Vamos subir aqui ó Subimos aqui Aqui ó No caso é esse aqui ó Sempre há um burro de alarme Então a gente pode destruir também ó Eu não sei quantos alarmes tem aqui Acho que vai aparecer ali Vamos ver Temos quatro Agora onde que eu posso tirar isso aqui Onde que tinha mesmo, mano Ah, será Ah, lá chega ó Vamos tirar lá então Vamos descer lá então Não dá pra pegar que a gente já tentou Ó, aqui tem outro Ó, ali tem um negócio aqui ó Vamos pegar aqui então Aqui a gente pegou no vídeo anterior Aqui ó Mas tem um negocinho que pegar aqui ó Não Não dá uma luz só Vamos ficar esperto aqui ó Porque aqui ó Aqui já é do outro lado ali Então deve ter Por aqui deve ter alguém aqui ó Vamos ficar esperto né Ou não né A gente não sabe se é onde tem Não, depois eu tento subir ali Ah tá, esse aqui não Eu não passei por aqui Esse não né Acho que não É, falei que tinha gente ó Toma Já estamos Vamos pra cá Falei que tinha gente por aqui ó Vamos ficar esperto Porque provavelmente deve ter mesmo alguém O que eu disse Acabou Acabou a bala Acabou a bala Eu sou esperto aqui ó Vamos dar a volta por aqui Vamos dar a volta Deve ter Será que dá pra dar a volta aqui Caramba mano Quase morreu agora Ó temos aqui ó Olha que tem mais itens Inro de metal Inro normalmente é feita de madeira Laqueada Mas este aqui é feito de latão Provavelmente é do século XIX Vamos examinar então O interior cheira a tabaco O interior cheira a tabaco Talvez fosse utilizado como uma antiga carteira de cigarro Ótimo Então vamos aqui Fica esperto Fica esperto Porque as vezes Não vai que aparece outro aqui Vamos descer aqui Ó o barulho de porco Vamos aqui pegar a carinha aqui Pessoal já deixei seu like aí Pra não fortalecer o canal E o que vocês estão achando da série Olha um pouquinho aqui Deixa nos comentários aí O que vocês estão achando da série aí Compartilha com seus brother aí E curtam esse jogo aqui da Lara Croft Aqui do Home Rider Então vamos lá então Deve ter mais alguma coisa por aqui Lá a gente tem rata Aqui tem Bom Não sei se o porco bate na gente Não sei Mas bom que a gente já pega até a carninha dele aqui então Vamos ver Lá tem alguma coisa Com certeza tem Vamos ver Achei mais um tesouro Lembrando que são 15 Esses é difícil de achar Cara Tá Aqui a gente está voltando Por onde a gente vem Aqui né Mas a compensação Tinha alguma coisa Será Aqui não sobra Então tá Vamos por aqui Mas ali Opa Tá cheio Tá cheio Tem tanta gente Morto ali Vamos lá Vamos ver Acho que não tem muita coisa Pra cá Mas não custa a gente Vem dar uma olhada Aqui ó Também tem aqueles ovos Que as vezes aparece Pra gente pegar Aqui tem um lugar Que dá pra gente Descer direto Ó Sabia Tinha alguma coisa Aqui ó Vamos lá Matias nos faz procurar Homens fisicamente fortes Para a irmandade Mas ninguém muito esperta Eles devem estar dispostos A receber ordens E trabalhar Qualquer um que questione Ou resista É imediatamente morto E as mulheres Matias decide o destino delas A maioria é sacrificada Para os andarinos sombrios Mas alguns são escolhidos Para o ritual Criamos essa cerimônia Insane Alguns irmãos estão inclusos Começando a acreditar nela Alguma coisa claramente controla Tem-se tempestade Ao redor dessa ilha Maldita E nunca nos deixará sair Padre Matias diz Que conversa com isso Ela Esse espírito da rainha do sol Ou o que quer que seja Eu não sei se acredito Só estou fazendo o que preciso Para sobreviver Achamos mais um Uma parte do diário No caso Vamos dar uma olhada aqui Vai que tem alguma outra Coisinha Para a gente pegar Aqui Pelo visto Não tem Não tem Não tem Aqui não dá para subir mais Eu acredito É aqui não dá Opa Olha o porco gritando Então aqui A gente Vai usar aqui Olha Já vimos que tem uma coisa Para a gente pegar ali Do outro lado Vamos dar uma olhada lá Vamos subir aqui Aqui tem mais flecha Estamos cheios Vamos dar uma olhada Com essa visão aqui Tem um lugar lá Para quebrar Vamos dar uma olhada Vamos ver se tem aqui Se é que tem alguma coisa Tem Ah tem e não tem na verdade, vamos mais não tem problema, bom que a gente precisa disso aqui vamos lá, não tem nada aqui aqui tem mais bala mano, aqui vamos lá a gente vai gastar todas as balas aqui ó, pegamos mais um aqui ó 3 de 15 agora não, aqui mais tem coisa aqui pra cá vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima não, aqui já é, não é, aqui já é ah não, aqui já é onde a gente, aqui já voltamos tá, agora só que a gente precisa ir pra esse lado aqui ó ah não, aqui mano, estranho, estranho ah tá, aqui já sei onde é aqui a gente passou por baixo na hora que a gente tava ferido ah, então tá não, beleza, beleza bom que a gente já sabe onde a gente tá tranquilo, tranquilo vamos ainda olhar em volta aqui 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 será que tem alguma coisa aqui será que tem alguma coisa não, não temos nada aqui ó só temos isso só mano aqui e para pegar ah tá, mas a gente tá cheio já é vamos pegar aqui e botar fogo botar fogo e já era aqui vamos ver se eu explode aqui com esse fogo tá, por enquanto ainda não não sabemos vamos ver vamos ver ó, tem munição ali vamos lá pegar a munição ó, um lugar fechado ali vamos abrir ali também ah estamos cheio de munição ó já brilhou alguma coisa ali já temos mais coisa que pegar ó ó 4 de 15 opa essa musiquinha essa musiquinha mano com certeza com certeza a gente tá chegando onde tem mais inimigo aqui tá, aqui não não dá ó, ali já ah, só tô abrindo caminho só né ó, temos mais coisa lá ó ó, temos aqui mais um tesouro vamos pegar aqui ó cavalo de jade isso deve ser da dinastia 1 será que é da frota perdida de Kublai Khan vamo, vamo olhar vamo analisando ó, espera é falso made in china ainda é falso ótimo bagulho falsificado aqui maluco mano gastava praticamente um vídeo inteiro só pra vasculhar isso aqui mano ah lá tem outro lugar lá tem lugar subito nossa tem coisa pra caramba vamo nossa que nojo achamos outra coisa aqui ó outro tesouro visto búfalo asiático de jade uma estátua de jade da dinastia ming mas esta parece genuína então é verdadeiro ó tá ótimo então tá vamo vou sair aqui olha tem um desmendurado lá ó é uma tumba secreta pfff puta merda mano que que las... cadê o negocio nossa man vem aqui vem só vem só vem só vem só vem só vem só vem que vocês vão morrer só vem vem pode vim não pode vim que se vou morrer ah só vem porra mas pá Um outro sacrifício, meu Deus, o que eles levou para isso? Vamos dar uma olhada bem aqui, acho que aqui é tumba mesmo, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, será que é, não, aquilo ali não era para ser tumba mano, aquilo ali, vamos pegar aqui, Olha, já ia deixar passar isso aqui, mano, estranho, estranho mesmo, a tumba ser isso aqui, ah, olha, tem um negócio aqui cara, não cara, Olha, a tumba está aqui embaixo, oh, ou não, ou não, que susto que eu levei agora, peguei, oh, a tumba está aqui embaixo galera, oh, achamos mais uma tumba aqui, então vamos lá, Caramba, mano, vamos desvendar essa tumba aqui, vamos saqueá-la na verdade, né, olha, tem um monte de coisa para pegar cara, Olha, temos ali, vamos lá, mas vamos descer, acho que, a gente vai continuar descendo, Vamos lá, 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 vamos lá Mano, muito escura essa tumba aqui cara Caramba mano, não lembro ter vindo nesse lugar aqui não Tumba opcional, Poço das Lágrimas Chegamos, opa, para mirar Ah, eu não lembro se eu já vim aqui cara Eu acho que eu já vim aqui, eu não lembro, vamos jogar aqui então Temos pontos de habilidade, não, não temos, depois a gente vê aqui Vamos primeiro fazer essa aqui, eu nem sei se é isso aqui mesmo, mas estou jogando tudo lá Estou jogando tudo lá mano Ah, joguei tudo aqui, vamos ver o que aconteceu Certo, preciso pegar assim e subir Tá Ah Ah Tá, eu acho Ah Vamos Eu acho, ah tá, eu acho que já entendi Agora eu jogo tudo Vou jogar praticamente tudo no mesmo lugar para saber, ó Ué, tá difícil cara Tá Tá, mas o que que tá segurando ali no caso Ah, tem um bagulho aqui embaixo, tá Tá Tá, aquilo ali Tá Tá Legal, mas não sei o que, não sei o que tem que fazer Não sei o que tem que fazer Não, não cai Tá bom Ah Hum Eu acho que, deixa eu ver Ah Aqui não dá pé Então vamos fazer o seguinte, vamos descer um pouquinho ele E vamos ver Caramba Caramba mano, tá, tá osso o negócio Eu até errei o bagulho Vamos fazer o seguinte Eu vou, ó Mais prático jogar ali Aí eu posso subir com ele ali, mais fácil Não Caramba mano Ah Consegui, então era assim, olha Mano O bagulho é bem cabuloso para passar isso aqui, cara O importante é que a gente conseguiu passar aqui, ó Vamos lá Conseguimos saquear a tomba aqui Tumba saqueada, poço das lágrimas E agora a gente conseguiu mais uma Ponta de habilidade Então galera, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando aqui da série aqui de tomba E não esqueça Se inscrever no canal se não for inscrito E deixa aquele like também Para fortalecer aí E deixa eu só Dominar algum ki Vamos ver Esquiva mortal 2 Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer Então deixa eu só Vou terminar Vou terminar isso aqui rapidinho Aí a gente já encerra aqui também Acho que a gente vai começar isso aqui, ó Então é isso aí galera Ative as notificações aí Para ficar sendo notificado aí Nos próximos vídeos aí Falou e fui Tchau 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 Tchau